Óbvio cara, você tá na porra do porta-malas doidão Você tá com comida e água aí? Eu tô no porta-malas Eu tenho, mas eu vou comprar mais, né? Eita, que atalho é esse? Estão metendo bala no nós Que porra é essa, mano? Oh, me deitaram, mano Que porra é essa, velho Caralho, que que é isso, velho? E agora, mano? E agora, mano? E aí E aí E aí E aí